Bom dia pra você amigos da S1 Live, estamos aqui direto do aeroporto internacional do Rio de Janeiro onde daqui a pouco o clube de regatas do Flamengo vai desembarcar depois da vitória importante contra a equipe do Atlético Mineiro entretanto um problema aconteceu entre o Pedro e também o preparador físico o Pedro não vai desembarcar assim como o Thiago Maia, o Pablo também ele vai ficar e o Everton que foram depor aí nesse caso envolvendo o Pedro a gente vai acompanhar agora, estamos aqui no aeroporto, vamos acompanhar o desembarque do Flamengo o Flamengo vem desembarcando aqui nesse momento, Felipe Luiz, Arrascaeta Arrasca passando aqui depois da vitória, Everton Ribeiro, Tanuri passando por aqui o Flamengo vai chegando nesse momento, o Flamengo vai desembarcando Desembarque do Flamengo, esse é o Live presente aqui do desembarque do clube de regatas do Flamengo o Alan passando aqui, parabéns pela vitória Alan o Alan passando por aqui agora já de São Paoli, São Paoli passando aqui técnico do Flamengo passando aqui agora depois de toda a polêmica envolvendo aí São Paoli passando aqui agora, vai pro carro ali do São Paoli a gente vai acompanhando tudo aqui com exclusividade, São Paoli vai embarcando embarcando aqui do carro, Jorge São Paoli jogadores do Flamengo vão chegando, vão passando o São Paoli tá nesse carro aqui, Jorge São Paoli nesse veículo aqui, o treinador do Flamengo depois de todo esse embrólio, depois de todo esse problema São Paoli já tá no Rio de Janeiro tá aqui no carro, já vai deixando aqui o Aeroporto Internacional o treinador do clube de regatas do Flamengo passou bem abatido, passou com uma cara de poucos amigos e vai deixando aqui o Aeroporto Internacional, Jorge São Paoli Marcos Braz vai passando aqui agora o vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz vai passando tá bom, não vai falar o Cacau não vai falar o Marcos Braz vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz passando aqui agora, Cacau Cota tá aí Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube é isso amigos do S1 Live o Flamengo acaba de chegar aqui no Rio de Janeiro pegamos com exclusividade também a chegada do técnico Jorge São Paoli pelo semblante do treinador essa viagem não foi nada agradável eu sou Jonas Stelman diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para a S1 Live ter um passo a passo a passo a passo a passo Obrigado.